Vamos fazer o seguinte, vamos saber quem é que tá apagando as velinhas e apagando as velinhas e completando a idade nova hoje. Vamos ver quem tá aniversariando hoje no nosso fenômeno. O Francisco, parabéns Francisco, paz, saúde e muitas felicidades pra você. A Yasmin também, hoje o dia dela. A Yasmin, parabéns, felicidades e muitas realizações. A Vera, a sua charada, diretora Vera. Parabéns Vera, sucesso. E chegou a primavera e agora é parabéns pra Vera. Parabéns Vera, quem mais aí? O Spinelli também, completando a idade nova hoje. Parabéns Spinelli, sucesso pra você e muitas felicidades. A Cleide também, hoje recebendo o carinho da família e dos amigos. Parabéns Cleide. Quem mais aí? A Eloá Lavine, essa princesinha linda também, hoje o dia dela. Parabéns Eloá, sucesso pra você. A Maria Cistra também, parabéns Maria Cistra. Muitos anos de vida pra você e muitas felicidades, garota. E a todos que estão completando a idade nova hoje, sintam-se abraçados, beijados e amados por todos nós que fazemos o nosso fenômeno. Fica alerta.